Foi mais uma noite de sofrimento para o torcedor Coxa Branca. Além de enfrentar um frio de 7 graus no Couto Pereira, o início da partida parecia anunciar um desastre. Aos 11 minutos de jogo na rebatida errada de Matheus Salles, Doriva fez 1 a 0 para o São Bento. A partir daí, o Curitiba até que criou mais, mas o empate só veio aos 16 do segundo tempo. O atilheiro Rodrigão se embolou com um adversário que marcou contra, segundo o árbitro. Para complicar ainda mais, o Wilson e Felipe Mattione saíram contundidos. Outro que também se machucou foi Rafinha, mas o Coxa já tinha feito as três substituições e ele ficou em campo. Ainda bem, porque foi Rafinha que virou o jogo neste golaço. Alívio, Coxa Branca, que agora está a dois pontos do G4. Esperamos que essa vitória de hoje seja mesmo esse divisor de águas, que lá na frente a gente possa olhar para trás. E eu tenho certeza que vocês irão perguntar aonde foi o marco para a conquista. E eu tenho certeza que nós vamos lembrar dessa partida. O Atlético vai decidir a vaga para a semifinal da Copa do Brasil no Maracanã lotado. Depois do jogo eletrizante e polêmico na semana passada na Arena da Baixada, o Furacão espera outro jogo difícil contra o Flamengo. O rubro negro carioca tem um desfalque de última hora. Bruno Henrique, um dos artilheiros do time com dores no tornozelo direito, não foi nem relacionado para a decisão. O Atlético não poderá contar com o zagueiro Lucas Halter, que se contundiu na semana passada. Com todo respeito à equipe e à instituição do Flamengo, a gente tem condições, sim, de chegar lá e conquistar essa classificação. O Atlético não poderá contar com o zagueiro Lucas Halter, que é um dos artilheiros do time com o zagueiro Lucas Halter, que é um dos artilheiros do time com o zagueiro Lucas Halter, que é um dos artilheiros do time com o zagueiro Lucas Halter, que é um dos artilheiros do time com o zagueiro Lucas Halter, que é um dos artilheiros do time com o zagueiro Lucas Halter, que é um dos artilheiros do time com o zagueiro Lucas Halter, que é um dos artilheiros do time com o zagueiro Lucas Halter, que é um dos artilheiros do time com o zagueiro Lucas Halter, que é um dos artilheiros do time com o zagueiro Lucas Halter, que é um dos artilheiros do time com o zagueiro Lucas Halter, que é um dos artilheiros do time com o zagueiro